E o Agricultura BR viaja agora até o estado de Minas Gerais, onde em Uberaba está sendo preparada uma das maiores feiras e eventos da pecuária do país. Exposebo acontece em breve por lá e já há muita movimentação por lá. Exatamente, nós estamos aproveitando que a nossa equipe está instalada em Uberaba para conversar com algumas pessoas que são importantes para o agronegócio. Estamos falando bastante sobre irrigação nesta semana e na irrigação tem algumas empresas que acabam se destacando bastante. E é sobre isso que nós vamos falar agora, principalmente sobre a expansão das áreas irrigadas no Brasil, áreas agrícolas no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos aqui com o Carlos Augusto da Valley, ele que está lá no Parque Fernando Costa e conversa conosco. Carlos, um prazer falar com você aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. E olha só, nós temos visto alguns mapas de desenvolvimento em relação ao desempenho da irrigação no Brasil. E nós temos visto Minas Gerais, com diversos municípios, propriedades que estão irrigando, Nordeste Brasileiro também. Onde que está o foco hoje? Para onde que a irrigação no Brasil está migrando? Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando aí. Minas Gerais é um estado bastante desenvolvido no que tange a agricultura irrigada e a gente tem uma expansão contínua nesse estado. Por outro lado também, o Nordeste agora com a volta das águas, que possibilita o armazenamento, é uma área também que a gente imagina ter um crescimento bastante vigoroso. E a região Centro-Oeste e também as fronteiras agrícolas do Oeste Baiano e do Piauí, também são áreas que a gente também continua tendo uma expectativa bastante grande. De uma maneira geral, onde a gente teve uma ocupação inicial de abertura de áreas, agora vem a segunda frente de verticalização nesses investimentos. O que é o tamanho do retorno dela para o produtor? Eu não escutei direito a pergunta, você poderia respeitar aí? Claro. A gente falava a respeito do custo que a irrigação tem para a agricultura, que tem um custo elevado, tanto por conta do maquinário, quanto por conta da utilização da água. Mas o retorno para o produtor compensa demais, né? Você tem os números para nos passar? Sim. Veja bem. Quando a gente fala em custos no investimento, nós também temos que considerar que a irrigação é um dos poucos equipamentos agrícolas que traz retorno por si só. Ou seja, ocorre um incremento da produtividade porque eu estou utilizando a irrigação. Em relação aos custos, é bastante compensatório. Nós temos aí culturas já tradicionalmente exploradas, como milho, como feijão. Aqui na região do Triângulo Mineiro, principalmente na área de HF, a gente fala em batata, cebola, alho, principalmente, que são culturas de altíssimo valor agregado e altíssimo investimento. Não tem como implantar, por exemplo, uma cultura de alho a 100, 110 mil reais por hectare sem ter uma irrigação por trás para garantir esse investimento. Logicamente, a gente tem que cumprir todas as etapas ambientais e também, da parte de energia, fazer um monitoramento constante porque é um custo expressivo. Uma vez que ele seja bem administrado, também a compensação vai acontecer. Carlos, vou aproveitar que você citou esses fatores ambientais. Nós sabemos que, para a irrigação, tem o desafio de ter o crédito, de fazer a aquisição do equipamento, muitas vezes tem facilidade para o produtor rural. Mas as autorgas para a utilização da água no solo, ainda, por conta dos fatores do meio ambiente, das leis ambientais, elas ainda são em trave para o Brasil irrigar mais e, quem sabe, chegar a cinco safras em dois anos? Sim, eu diria para vocês que sim. A gente tem, por definição, que o crédito rural é o fornecimento de recursos de maneira suficiente, adequada e oportuna. Quando o crédito não anda junto com as exigências ambientais, a gente tem uma dissiparidade. Então, hoje, a gente necessita que exista mais agilidade no resultado das consultas de outorga. De fato, hoje, a outorga, para nós, tem sido um entrave. Não no caso de não ter que solicitar esse tipo de procedimento. Na verdade, em ter uma resposta mais rápida, mais ágil, é uma alternativa às situações que estão sendo consultadas. A gente tem a necessidade, sim, das outorgas, mas a gente necessitaria de alguma coisa mais ágil. Certo, Carlos Augusto, muito obrigada pela sua participação aqui na Agricultura BR, esclarecer um pouquinho mais do setor da irrigação na agricultura para a gente. Um abraço a você, Agricultura BR, falando de tecnologia, gerando melhores resultados no campo. Obrigado.